A Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares elegeu na noite desta segunda-feira a nova diretoria que estará à frente da instituição no próximo bienio. O novo diretor-presidente será o empresário Stefano Couri do setor de turismo, que substituirá Jackson Lemos, que presidiu a Associação Comercial de Governador Valadares nos seis últimos anos. O novo presidente, Stefano Couri, destaca que o desafio agora é manter o bom trabalho executado pelas gestões anteriores e antecipou ainda que o valadarense pode aguardar e se preparar para mais uma Expoleste no ano que vem, 2023. Um abraço para o Stefano Couri, o conheço, já o entrevistei algumas vezes. Um abraço e Deus abençoe, tá bom?